Música Chama! E-e-e é mais do lado riam pra estourar todo o Brasil Fê-fê-fê-fê-fê-fê-fê-fê-fê-fê-fê-lipo original Fá falar com que eu tô cansado Fata me ligando com saudade já querendo sacanagem Vem matar vontade que essa noite tem O sexo na hidromassagem, aquele amorzinho selvagem Nós dois se envolvendo não tem pra ninguém Então vem, vem sem sentimento rebolar, meu bem Mostra a habilidade que essa roba tem E vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, toma soca-socadinha Pera aí, volta a base aí Ele é mais uma do Rian pra estourar todo o Brasil Pelo original, fala lá que eu tô cansado Tá me ligando com saudade, já querendo sacanagem Vem matar a vontade que essa noite tem O sexo na hidromassagem, aquele amorzinho selvagem Nós dois se envolvendo não tem pra ninguém Então vem, vem sem sentimento rebolar, meu bem Mostra a habilidade que essa roba tem E vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, só na soca-socadinha Vem na fuleiragenzinha, toma soca-socadinha E é mais uma do Rian pra estourar todo o Brasil Fá falar com que eu tô cansado Tá me ligando com saudade, já querendo sacanagem Vem matar vontade que essa noite tem